Olha só, confusão, bate-boca entre vereadores e morador expulso do plenário. É, minha gente, a sessão da Câmara dos Vereadores de ontem à noite foi muito, muito tumultuada. Tudo por causa do projeto Escola Sem Partido, que proíbe o professor de emitir qualquer tipo de opinião em sala de aula sobre religião, política e também orientação sexual. Câmara lotada, clima tenso e um forte esquema de segurança marcaram mais uma sessão do Legislativo de Rio Preto. Desta vez, o destaque foi para a votação do programa Escola Sem Partido, projeto de autoria do vereador Jean Dornelas do PR, que proíbe o professor da rede municipal de abordar temas sobre religião, política e orientação sexual dentro da sala de aula. O professor tem que explicar toda a matéria, tem que tratar assuntos, sim, sobre política, religião e sexualidade. Mas ele tem que se limitar em trazer todas as correntes doutrinárias, mas jamais o professor influenciar os nossos filhos. Entre os alunos e profissionais da educação, a proposta repercutiu negativamente. E para barrar a votação favorável ao projeto, os estudantes e educadores fizeram uma manifestação aqui no plenário, que deixou muita gente à flor da pele. Escola, escola, escola para melhorar! Escola sem partido, vai para a luta, vai para a luta! O munícipe que acompanhava a votação acabou sendo expulso da sala, por desrespeitar o presidente da Câmara. Minutos que geraram mais tensão. Logo em seguida, a sessão precisou ser suspensa por alguns minutos, devido a uma briga entre vereadores de partidos opostos. Anderson Branco, do PR, que fez uso da palavra em um momento para falar do filho de Marco Rilo, do PT, que é deputado estadual. Com a atitude do parlamentar, Rilo ficou enfurecido e quase jogou um copo d'água nele. E depois de mais de cinco horas de sessão, enfim um desfecho para um tema tão polêmico e que deixou todos alterados. Com dez votos, o projeto de lei escola sem partido foi aprovado pela Câmara de Vereadores, o que gerou revolta para alguns e um certo alívio para outros. A escola é espaço de formação da cidadania, vemos aqui uma barbaridade, isso daqui é colocar grades na formação do indivíduo. Passar um projeto desse é um absurdo, ele viola os nossos direitos de nos expressar enquanto alunos, enquanto professores. O prejuízo é para a escola que não vai aprender uma estrutura política de um país, um regime, não vai se poder falar nada porque corre o risco, então o professor vai ficar calado. É um absurdo, essa lei não tem cabimento. É um retrocesso danado, eu não sei o que você está em casa, pense, não quero que você concorde comigo, afinal estamos numa democracia, mas é uma situação absurda. Eu acho um grande absurdo, um despropósito, um retrocesso danado, uma lei como essa é aprovada. A gente está colocando realmente sim uma mordaça nos professores, por quê? Por medo de perseguição, por medo de punição, muitos que já não fazem, já não conseguem desenvolver um trabalho decente por falta de estrutura na nossa rede pública de educação, vai fazer menos ainda, por quê? Porque tem essa mordaça que foi colocada em prática com a aprovação dessa lei. Não existe nenhum tipo de opinião 100% neutro, pessoal, porque todo momento que a gente vai defender uma causa tem um juiz de valor que a gente coloca, sejam os pais, sejam os professores e toda a sociedade. Isso é fundamental. É fundamental que se tenha opiniões diferentes para que então chegue e, claro, faça desenvolver, que consiga desenvolver no pensamento do estudante, seja da criança, do adolescente ou do adulto, essa questão realmente da discussão saudável. E isso é fundamental. Com uma lei como essa ser aplicada dentro da sala de aula, eu fico muito preocupado com passos atrás que nós estamos dando em relação à falta de liberdade nesse país, independentemente se estamos falando de orientação sexual, de religião ou então de política. Esse projeto absurdo agora vai para o Executivo, que pode sancionar ou não essa lei. Só depois disso é que ele vai entrar em vigor.